olá amigos do canal JB podas e clonagem antes de começar o vídeo já peço a vocês que se inscreve no canal deixa o like né comenta compartilhe esse vídeo aí para ajudar esse canal hoje nós estamos tirando aqui a amostra de solo para poder fazer exame né que essa terra aqui vocês podem observar a bananeira rompeu quanto mais os cacauzinhos ali os pés em cacau ali feio a situação dos cacau então nós estamos tirando aqui a amostra de solo hoje para poder fazer exame para poder ver né o que é que tá precisando provavelmente aqui tá precisando de calcário gesso gesso né e outro tipo de adulto para poder manter aqui na terra terra ruim terra de terceira nem segura e não é terra de terceira chega para cá chegou a morrer aqui ó ó tá bom e vocês tem uma idéia aqui da situação tá esse terreno bananeira você pode saber que ela não tá abandonado foi feita a limpeza mas não quer romper a equipe hoje do JB Podas Reclonagem tá aqui tirando a amostra de solo pra fazer o exame nessa bananeira aqui que é uma bananeira bastante resistente a caipira é uma bananeira que ela gosta de solo ruim que não é resistente a sol, a vento mas nem ela rompeu aqui podem ver aí a paisagem aqui é bonita tem aquela serra lá lá em cima daquela serra passa uma linha de transmissão de energia nós estamos aqui no lugar a 3 quilômetros da sede da fazenda no final da divisa beleza? então quem gostou aí curte, comenta, compartilha se inscreve no canal é isso aí, JB Podas Reclonagem